Fala pessoal, beleza? Eu sou o Alexandre, bem-vindos aqui a mais um vídeo, estou aqui no canal Fute Paródias para a paródia Comprim um Lança Parte 2, lembrei de um lance, ou seja, a segunda parte de uma paródia recente deles, que é muito boa, para quem não viu, eu recomendo, está lá no canal, essa paródia aqui vai estar com o link aí embaixo na descrição, confere ela também e vamos lá para o vídeo, espero que seja boa e igualar para o primeiro, parada curtinha, dois minutos, tomara que seja incrível, bora! O braço igual talzinho, o cara é um jeito, fute Paródias, fute Paródias, fute Paródias, lembrei de um lance, de um missil de trivela Roberto Carlos Batin, quase que explote a terra, roubei o capiroto, que com chulé fervendo, hoje na sexta-marca só parou com a bola dele Fute Paródias, fute Paródias, fute Paródias, lembrei de um lance, que arrebentou minhas perna, um tapa do Neymar, que eu cortei, encolhi o meu ex-a Fui pro Ju 2002, encobrindo o meu talento, fez um gol de fato, confetiço encantamento Fute Paródias, fute Paródias, fute Paródias, fute Paródias Fute Paródias, fute Paródias, fute Paródias, fute Paródias Fute Paródias, 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 fute Paró Acho que foi Se foi depois de 99 Eu já era nascido Só que eu não vi ao vivo, lógico Assim como eu não vi ao vivo O gol do Bruxa na Copa de 2002 O O Dibre do Robinho Pelos Santos Também não vi ao vivo Eu lembro ter visto na televisão, pessoal Aquele gol do Ramirez contra o Barcelona E a mordida A mordida do Soares Eu vi ao vivo também Vendo o jogo da Copa De 2014 no Brasil Outro eu vi só depois pela TV Em lances futuros Bom, mas parada divertida Rápida, porém Deu direto ao ponto A parte 1 ainda foi melhor Não sei porquê, mas foi melhor Eu tenho uma tendência Se eu preferir os trabalhos originais Tá, mas De todas formas parece que teve Um dos dois mais impactantes A partir Mas não deixe de ser uma boa parola também Lembrando, o link do vídeo vai estar embaixo na descrição Caso eu seja novo por aqui Seja bem-vindo Temos vídeos aqui todos os dias Sente-se à vontade para se inscrever no canal Ativar o sininho Ativar o sininho das notificações São todos muito bem-vindos Caso já inscrito Deixe o like Caso já deixou o like Muito obrigado Eu sou o Alexandre E vou ficando por aqui Valeu Falou e até a próxima Tchau 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 Tchau